Salve, galera! Eu sou o Buzz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui neste canal, mais um vídeo aqui dos modzinhos. Vamos ver o que nos aguarda aqui hoje. É o arma de dardas. É um que eu estava bem curioso para testar e para ver como é que vai ser. Vamos lá. A gente tem aqui primeiro o punch dards. Dards especiais capazes de dar knockback, que é jogar para trás mais ou menos o que o avião lá fez no último vídeo. E o med pode dar knockback em Moabes, o que é muito interessante, mano. Não sei se é tão interessante assim, mas talvez seja. Porque o med já tem muito dano contra Moab, né, mano? Então talvez nem dê tempo de dar dano contra Moab. Mas enfim, a gente tem um high grade dards aqui. Dardos melhores podem dar mais dano e dar knockback, né? Empurrar os balões ainda mais para trás. Volley atira um pequeno spread de dardos, né? Um pequeno espalha de dardos que dão ainda mais dano. A gente tem o Flamethrower, que é... Dardos são substituídos por fogo que dão um dano massivo e coloca fogo nos balões, reduzindo o... Ah, tá. Mas tem um alcance reduzido. Por fim, a gente tem o The Incinerator, Flames, SoRot, beleza. Beleza. Então as chamas são Tom Kane's que tostam os blooms quase que instantaneamente. E tá aqui ele todo azulzinho, todo azulzinho com rosa, com roxo, não sei. Mas, guys, não esquece, like e comentário mais uma vez. Sempre vou agradecer o apoio de vocês nesses vídeos, porque tá sendo demais, tá ajudando demais o canal a ser indicado. Meus inscritos voltaram a crescer, eu tava perdendo inscritos, voltei a ganhar inscritos, voltei a subir a média de inscritos do canal. Então fico muito feliz, quem sabe a gente não consiga melhorar isso ao ponto de chegar a 100 mil inscritos. Então like e comentário ajuda demais na divulgação do vídeo. Se você não é inscrito e tá chegando por esse vídeo, se inscreve aí já, pra tá acompanhando os outros vídeos do canal. Tem vídeo todos os dias a 1 hora da tarde. Lembrando que você pode se tornar membro valores a partir de 1,99. Membro tem acesso antecipado ao vídeo. E por fim, mas não menos importante, você pode usar o meu código aqui em apoio ao criador no menu de configurações. Usando o meu código e comprando alguma coisa dentro do jogo com dinheiro de verdade, uma parte da grana vem pra mim e me ajuda demais. Vamos lá, a gente vai fazer o... Ah, eu preciso de um mapa linha reta, mano. Pô, não tem mapa... Eu ia falar que não tem mapa melhor que o fim da estrada. Mas tem, talvez tenha, né? Pô, se pá que fim da estrada é o ideal, né? Ele é um mapa um pouco mais curto, mas... Eu acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom. Vamos vir aqui. Padrão, substituir o jogo. Tranquilo, meio que tanto faz, mano. Vou pegar o bichinho aqui. Blau. Coloco aqui. Aí, por arma de 10, vou ter que gastar mais dinheiro aqui. Meu Deus do céu. Já vou pegar aqui uma pinhata. Vou colocar ele aqui na pontinha, claro. A gente já pega, ó, bloqueia ele pra cá. Aí aqui, mano, eu não sei se eu pego mira avançada com o tambor mais rápido. Ou pego tiro focado, tá ligado? Vamos ver como é que ele vai ser. A gente tem um punch darts aqui. Beleza, pô. Tiro focado eu acho que seria o ideal, né? Vamos ver como é que ele vai ficar com o flamethrower aqui. Mais um. A gente tem um vôlei aqui. 3.780. Vamos dar uma guardada. Pô, tá. Acho que eu vou ter que pegar tiro focado, né? Acho que não vai ter como. Apesar do outro lado atirar mais rápido. Mas ainda assim isso aqui vai ser mais útil pra mim. O tiro focado. Vamos ver. Vôlei. Aqui talvez eu já não precise pegar, né? Se bem que com o tiro focado isso daqui ficaria absurdo, né? Deixa eu ver. Pô, não ficou tão absurdo assim. Igual eu imaginava, tá ligado? Tá. Mas eu consigo segurar por enquanto isso daqui. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos descansar radar aqui primeiro. Vamos descansar radarzinhos aqui. Aí a gente vai de cidade dos macacos, mano. Depois eu vou forçar também um... Não forçar, né, mano? Mas eu preciso colocar de qualquer forma isso daqui. Se bem que ele quase não vai durar. Mas é porque ele não vai estourar balão de chumbo, né? Então tem que colocar de qualquer forma. Vamos lá. Cidade dos mamacos aqui. Beleza, perfeito. Agora a gente vai gerar mais grana com estouro. E tá safe por enquanto, mano. Tá safe por enquanto. Aqui agora a gente vai gerar uma graninha. Com o quê? Com banco, velho. Exatamente. Colocar mais um banquinho aqui. Mais um. Mais uma vez eu não vi qual que era... Hum... Tá zoado isso daqui, não tá não? Tá meio zoado isso daqui, mano. Deixa eu colocar um fazendeiro aqui. Eu não quero paga agora, não. Eu acho que eu vou substituir, mano. Eu vou colocar o tambores mais rápido lá. Acho que vai ser bem melhor. Acho que vai ser bem melhor. Vamos lá. Calma. Tá dando uma travadinha aqui. Jogo modificado é isso mesmo. Não tem como a gente fugir disso. Tambores mais rápidos. A gente coloca aqui. Vamos ver. Ainda assim tá dando uma zedada. Porque ele parece que não tem... Ele não... Parece não. Ele não tem perfuração. Vamos ver. Flamethrower aqui custa 11.340. Ó, vamos de flamethrower aqui. O alcance dele é bem menor. Realmente é bem menor. Mas isso aqui ele estoura chumbo, né? O flamethrower ele estoura chumbo, né? Pelo amor de Deus. Então vamos de banco mamaco aqui. Que eu acho que com o flamethrower aqui a gente consegue dar uma segurada legal. Ah, a gente viu um pouquinho de knockback aqui. Bem... Tá vendo? Tá dando um pouquinho de knockback aqui. Não é muita coisa. Mas definitivamente é alguma coisa. Vamos de banco macaco aqui logo. Vamos de mais um banco macaco aqui. E vamos de mais um banco macaco aqui. Coleta tudo pra ficar tudo igual. Quanto que custa, mano, a última melhoria? 291 mil? Pô, se esse bagulho aqui não for absurdo de forte. Eu sou... Eu tô maluco. Eu fico maluco da cabeça. 260 mil, filho. Vamos ver isso aqui. Ah, né? Tô quase colocando. Como faz? Ainda vamos pegar uma macacópolis aqui, filho. Mais cara que para com o bagulho. Você tá maluco? Mano, tá dando umas travadas legal aqui, tá? Hum, balão roxo, mano. Vou pagar pra continuar aqui. Mas eu tenho que pegar isso daqui, mano. Vou coletar tudo aqui logo. E vou até colocar mais velocidade de ataque aqui. Agora a gente vem bonitinho. Na rodada vai vir os balões roxos. E aí a gente consegue lidar com eles de forma tranquila agora. Tá doido, filho? Gastar esse tanto aqui e perder pra um balão roxo é de sacanagem demais. Vamos colocar mais um aqui. Cadê? Mais outro. Acho que essas fazendas... Acho que esses banquinhos aqui tá bom, né? Rodada 40 ali passou e eu nem vi. Confesso pra vocês. Vamos colocar mais um banco. Coleto de todos. Beleza. 30 mil que eu tenho. Talvez, inclusive... Enquanto... Porque eu acho que quando isso daqui tudo ficar cheio eu consigo a grana. Talvez eu já coloque um mistura permanente pra ajudar ele a segurar. Mas se bem que ele tá segurando bem legal, né? Vamos ver contra esse Moab aqui, ó. Ele tá dando um dano bacana, mano. Não tá, não? Aqui, ó. Bem bacaninho. Bem maconudo. Um dano bem maconudo. Mas de qualquer forma eu vou colocar, mano. Não é minha intenção colocar esse mistura permanente, como eu já coloquei nos outros. A gente vai colocar nele aqui também. Na aceleradinha. Aqui. Beleza. Ó, rodada 60. Vamos ver como é que ele vai ser contra o BFB. Eu acredito que ele vai dar bastante dano. Bastante dano, mano. Pô, então esse Densinerator aqui vai ser coisa de maluco, né? Vai ser coisa de maluco. Eu espero. 80 mil. Beleza. Aqui a gente pode dar aquela avançada bonitinha. É 120 mil, não é não? Eu acho. 123 e 500. Beleza. Na próxima leva aqui, né? Na próxima... É... Na próxima farm que a gente pegar, a gente já consegue essa grana toda que a gente precisa. 291 mil e 600, tá? Não é só 291 mil, não. É 291 mil e 600. Vamos ver. Eu coleto tudo daqui a pouco. Nice. Esse 123 mil. Eu quero até ver, mano, a mudança nele aqui. Hum. Caramba. Parece muito forte, hein, mano. No hit kill em chumbo. Vamos ver contra esse fortificado aqui. Praticamente hit kill. Ele dá knockback em mob? Não dá, né? Não dá. Mas, pô, absurdo, velho. Absurdo de forte isso daqui. Inclusive, eu posso até bloquear ele um pouquinho mais pra baixo aqui assim, ó. Aí pega na pista inteira. Tá ligado? E eu não fico desperdiçando nenhum. Nossa, mano. Pô. Rodada 119 eu acho que passa, não? Vamos ver o desempenho dele contra o Zéu MG. O Zéu MG, como eu já disse no vídeo anterior, é um ponto de partida pra gente comparar essas torres aqui. Essas melhorias. Deixa eu ativar o alto início pra não precisar ficar apertando espaço toda hora. Acho que já é um ponto de partida aqui pra gente. Pra gente ver como é que vai ser. Ah, beleza. Ó, Zéu MG na tela. Na hora que ele chegar aqui e começar a ser atingido. Hum, que daninho, hein? Que daninho insatisfatório. Mas é aquilo. 296 mil, mano. 296 mil e 500. Que custa. Eu vou vender esses banquinhos aqui. Porque ajuda a diminuir um pouco do lag. Faz uma leve diferença. Vou vender isso aqui também. Ficar só com isso daqui que a gente já tinha, já combinado de ficar. Então já vendo isso daqui também. E tá nice, mano. 86. Torcer. Vamos torcer pra que isso passe a 119. Eu acho que nenhuma vai chegar na 200, né, mano? Peraí, isso aqui não tem como chegar na 200, tá vendo? 200 é uma rodada muito alta. Mas se pegar uma 140, eu já fico muito contente, muito feliz, tá? Essas aqui não vai passar nada, mano. Eu quero ver mais a contra-rodada 100. Porque esses aqui tá extremamente de boa. Não passa nada nem do comecinho. Lembrando que se passar desse comecinho, tem todo o caminho que ele precisa fazer levando essa mesma quantidade de dano, mano. Isso aqui é bizarro, tá ligado? E talvez o tiro sem ser focado foi melhor, né? Porque ele deixa um lag maior de negócio aqui. Vamos ver contra o Bad. Mano, muito dano no Bad, velho. Olha isso. O Bad nem terminou de fazer essa curvinha daqui. E ele já foi tomando dano. Hum, eu tô com esperança aqui, hein, guys. Eu tô com esperança. Deixa aí nos comentários, mano. Agora, coisa de 10 minutos de vídeo, uns 9 minutos de vídeo, mais ou menos. Deixa aí nos comentários qual rodada você acha que ele vai pegar. E eu tô achando que pelo menos a 140 chega. Passa da 140? Dificílimo, né? Porque Bad Fortificado já é outro patamar. Mas... Vamos ver. Vamos ver. Quem sabe, né, mano? Passar da 140, aí já fica bastante OP também, né, mano? É uma torre muito cara. É uma melhore muito cara, mas... Eu acho que é um caro que vale a pena. Não é um caro igual o Lenda da Noite, que é quase esse preço e não tem esse poder, tá ligado? Então, acho bem interessante. Achei válida a ideia. Vamos ver rodada 119? Eu quero ver como é que vai ser contra os Bad. Porque ainda é Bad normal, mas já vai ser um Bad com mais vida, porque ele tá com rodada mais alta, né? Está aí a rodada 119. Vamos ver como é que vai ser contra esse Moab. Pô, muito dano, velho. Que bagulho forte. Lembrando que ele ainda tem que dar a volta lá na frente. E pelo que eu vi aqui, ele tem perfuração infinita, né, mano? Passa por todos os balões esse tiro dele. Mindo. Estou contente e feliz. Não esperava nada menos diferente do meu meninão. Inclusive, eu acho que a Paragon do... Aí já tá dando uma zedada, não? Acho que a Paragon do Dardo aqui, mano, do Arma de Dardos, vai ser uma das mais fortes, mano. Facilmente. Eu espero que eles não errem a mão, tá ligado? Mas vai ser uma Paragon bem difícil de... Acho que vai ser uma Paragon muito difícil de criar um conceito. E criar um design em cima. Porque, tipo, todos os tier 5 deles são muito imponentes, tá ligado? Tirando esse... Opa, cliquei no errado. Tirando os zonas de exclusão Ubuntu, tipo, o Mad é muito imponente. O Raio Apocalíptico é muito gigante, muito imponente. Mas... Então, tipo assim, fazer uma Paragon disso é um desafio, mano. É um desafio pra fazer algo legal, mas... Eles têm uma equipe de design justamente pra isso. De design e programação, então... Eles têm que pensar bastante pra fazer isso daí. Ó, 140 tá vindo aí, mano. 140 tá vindo aí. Será que... Será que vai dar certo? Vamos ver. Tá na velocidade normal, não tá muito acelerado, não. 140 foi, mano. 140 simplesmente foi. Ainda tem mais um aqui. Tem outro badge aqui, mas é um badge normal. Então, a gente vai ter mais facilidade ainda. Putz, que coisa maravilhosa, não? Que coisa maravilhosa essa melhoria aqui. 140 rodadas em 261 mil. Achei que valeu muito a pena. Tá um pouco OP. Já confesso que tá um pouco OP. A gente lidar com... Com esse balão aqui. Mano, e esse tipo... Eu acredito que nem seja o melhor mapa pra ele, não, tá? Porque desse jeito que tá aqui, eu acho que um mapinha estilo equilíbrio seria bem legal. Porque como aparentemente ele tem perfuração infinita e esse negócio de fogo ficar lá e eles ficarem muito tempo nesse negócio de fogo, seja bem mais eficiente do que aqui. Vamos ver. Na rodada que eu perdi aqui, se eu lembrar, eu vou lá no modo treino, no mapa equilíbrio e faço o teste. Pra gente ver. Pô, isso daqui tá dando muito dano, velho. Tá maluco. Tipo, tá começando a chegar um pouco mais pra frente. Claro, porque eles têm mais vida. Mas ainda assim, tipo, eles têm que ir lá na frente e voltar e sair disso aí, mano. Então é muito dano que eles tomam nesse meio tempo. Nice, mano. Rodada 140 aí. Sem muitos problemas. O mano comentou no vídeo que eu sempre falo assim, ah, vai até tal. Tipo, ah, eu vou pegar a rodada tal. Aí eu vou lá e perco antes. Aí, geralmente acontece isso, mano. Fala lá, vai chegar até a rodada 200, aí passa a rodada 101 e eu já perdi. Acontece com uma certa frequência. Ó, os beds agora estão ficando com bastante vida, então tá azedando aqui pra ele. Já tá chegando ali na frente. O próximo bed fortificado, eu não lembro se é só no 200. Eu acho que é só na 200, não vem antes, pelo que eu lembro. Minha câmera deve estar travada aqui. Tem muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo. Mas enfim, já ajeitei aqui agora, mano. Eu não tava olhando aqui. Minha câmera tem esse leve probleminha aqui. Mas tá de boa, mano. Ninguém quer ver minha cara, não. Vamos lá, rodada 155, vou deixar rolar aqui. Tá, eu retiro o que eu disse, a perfuração não é infinita, mano. Aqui, ó, a gente consegue ver que algumas partes, os... O foguinho aqui já não atravessa, tá vendo? O foguinho não tá atravessando, então é porque tem um limite de perfuração. Mas de qualquer forma, rodada 167. Já vou deixar no x25 aqui de novo. Daqui a pouco a gente perde, mano. Vai ser pra um bed, porque eu acho... Acho que pros pequenos a gente não perde. Mas tipo assim, quando eu tiver muito pequeno na frente e vier o bed, aí tipo, o bed tem que tá tomando dano o tempo inteiro, tá ligado? Se tiver alguém pra proteger ele por alguns segundos que seja, ele já vai ter tempo suficiente pra na hora que estourar já sair o... O DDT e o DDT nessa rodada aqui, nessa rodada aqui, rapidíssimos. Então, é bem complicado. Esse é o meu chute, tá? Eu acho que vai perder dessa forma. Por exemplo, aqui... Ou talvez um... Aqui, ó. Passou. Mais ou menos o que eu falei, mano. Os balões protegeram demais o bed e eu não dei dano há tempo suficiente pro bed, mano. É isso. De qualquer forma, rodada 169. Eu achei que o Collar tinha sido mais forte. Seria o mais forte. Não achei. Mas tinha sido até o momento. Esse daqui foi o mais forte, com certeza, até o momento. 117 milhões de estouros. Rodada 169. Coisa linda, maravilha. Eu gostei desse conceito aqui. De... Lança-chamas. Achei bem interessante. Mas, galera. Isso é isso que eu queria mostrar pra vocês. Não esquece de deixar o seu like. Muitíssimo obrigado por assistir até aqui. Não esquece. Like, comentário. Valeu. Até amanhã. E fui. Não esquece de deixar o seu like. E ative o seu like.